Olá, estamos de volta com o nosso curso de perspectiva a mão livre e nessa aula eu queria falar um pouquinho dos materiais e eu vou começar falando dos papéis que a gente vai usar durante o curso e um deles é o papel manteiga todo mundo conhece eu imagino e é um papel super barato de comprar um papel que também não vou recomendar nenhuma marca porque a maioria das marcas são todos todos iguais a então a gente vai usar em papel manteiga eu recomendo que você compre pelo menos um bloco de papel manteiga e umas 20 folhas talvez eu vou utilizar durante o curso todas as folhas vão ser tamanho a 4 tá então tá aí papel manteiga é um deles eu quero mostrar também o papel telado que a gente vai usar aí para o lápis de couro fica super legal papel telado mas o não sei se vocês vão conseguir ver aqui direito ao papel telado tem uma textura um pouquinho diferente aqui dá pra ver o papel telado tem essa textura um pouquinho diferente é legal para o desenho para o lápis de cor é legal também usar com as canetas nanquim e eu sugiro também é que você compre algumas folhas esse daqui é muito difícil achar bloco de papel telado mas sei lá compra algumas folhas aí umas 10 folhas 10 folhas talvez só para você ir a gente não vai usar 10 folhas no curso mas é para você ir treinando utilizando aí um pouco o material tá e esse papel aqui eu recomendo que você compre da marca canson que é uma marca que tem uma qualidade muito legal e o os valores os preços também não são absurdos dá para comprar o papel telado tá e eu tenho outro papel que eu vou usar aqui que é o papel canson que chama desenho tá ele tem 224 gramas esse papel aqui eu é fácil de encontrar em bloco da marca canson mesmo a tem outras marcas mais caras mas aqui eu tô recomendando o canson que é uma marca mais acessível tá o canson aí ele é um pouquinho beijinho tem um canson um pouco mais claro esse daqui é um mais claro quase branco e eu gosto mais desse tá tem um beijinho também é possível utilizar e esse aí a gente vai utilizar aí para fazer uns croquis para fazer uns desenhos para dar para utilizar a caneta nanquim com esse papel também tá então tem aí o canson ele costuma vir um bloco com 20 folhas também recomendo você comprar se você não encontrar bloco pode comprar pavulso também não tem problema tá e um outro papel legal que a gente vai utilizar é o papel para marcador para canetinha tá e o marco nos marcadores que a gente usa aqui uma das marcas eu vou falar daqui um pouco hora que eu estiver falando aí dos dos marcadores mas o papel para marcador eu eu comprei dessa marca aqui dailer mas ela é uma marca um pouco mais cara tá se você quiser dá para comprar também da canson a canson também vende esse material claro se você puder e quiser investir um pouco mais fica à vontade pode comprar essa marca mais cara não tem problema tá mas eu não vejo muita diferença de qualidade entre o canson e essa marca aqui então fica aí a critério de vocês tá também eu tô utilizando o a4 ele é um tamanho a4 ele é um papel bem fino mesmo mas é um papel bem interessante porque ele tem um lado certo para usar você pode usar de um lado que o marcador a canetinha ela fica muito tempo em cima do papel e é legal para fazer misturas de cores com a canetinha com o nosso marcador e tem um outro lado que ele é um pouco mais seco um pouco mais áspero ele não ele seca logo a hora que você passa o marcador ele seca rapidinho e eu gosto mais de usar esse lado e o que é legal nesse papel é que ele não atravessa a o marcador a tinta não atravessa o papel então você pode estar desenhando em qualquer superfície em qualquer lugar e uma característica do marcador é despejar bastante tinta e atravessar o papel e isso daí você pode manchar os papéis que estão atrás os próximos papéis pode manchar a mesa que estiver desenhando já no caso desse papel aqui não ele fica fixo no papel ele tem algum material que não deixa atravessar a tinta tá é um material super legal também mas se você não encontrar desse material de jeito nenhum pode utilizar o canson mesmo para utilizar a canetinha marcador mas eu acho que o papel canson ele absorve muito a caneta eu já não gosto muito então uma outra alternativa é usar um papel sulfite de alta gramatura não aquele que a gente está acostumado a usar na impressora mas um papel sulfite um pouco mais grosso um pouco mais pesado porque aí ele também não atravessa muito o papel e fica uma textura legal um material legal para você utilizar tá bom então na próxima daqui um pouquinho eu vou falar do das canetinhas que a gente vai usar e também aqui as canetas que a gente vai utilizar durante o curso eu vou usar aqui duas espessuras eu vou usar aqui a 02 que eu gosto bastante da marca unipin e vou utilizar também a espessura 04 a se você é esse que é o mínimo mas se você quiser utilizar aí uma caneta variedade maior aí uma 01 uma 03 06 pode utilizar mas no mínimo aqui a gente precisa da 02 e da 04 e também pode utilizar de outras marcas tem aí a micron também uma caneta muito boa tá também tem uma outra marca que é stiegler também pode usar também é legal aí tem outras marcas que eu já não recomendo são canetas que a cor a tinta não fica muito preta tal não é muito legal então essas canetas aqui são as canetas a gente vai usar durante o curso tem uma outra caneta que eu também gosto de usar que essa daqui da da faber castell de ponta porosa ela é legal para fazer desenho de croquis desenhos rápidos ela tem uma conta um pouco mais grossa já não é caneta nanquinha tipo uma canetinha mesmo tá mas eu gosto de utilizar ela para fazer alguns desenhos tipo croquis a gente vai usar aí também durante o nosso curso a outro material que eu vou usar são os lápis né eu gosto de usar também uma rapiseira bem fininha grafite hb talvez aí ou talvez mais duro ainda mas essa caneta tem a pentel que é mais conhecida delas aí também a mais cara então se você quiser investir uma caneta numa lapiseira 05 de uma outra marca tem aqui uma chama tecno cis essa lapiseira também já tenho ela faz um tempo ela tá funcionando legal direitinho eu gosto de usar para marcar algumas coisas bem levinho para não ficar aí é muito pesado o desenho também vou utilizar três lápis o 2b o 4b e o 6b aqui se você quiser uma marca um pouco mais barata tem aí a faber castell tô usando o 2b da faber castell você vê que já tá bem pequenininho já usei bastante e tem aqui da stiegler também que é uma marca importada da alemã também e esse daqui é um lápis um pouco melhor a mais dá para utilizar os dois outras marcas também como carandache e outras marcas interessantes também pode utilizar mas aí são mais caros o mais barato deles aí é o faber castell que não deixa a desejar eu recomendo também utilizar esse lado a outra material outro material que não tiver usar são os lápis de cor se você quiser é possível comprar uma caixa de lápis de cor eu tenho uma caixa de 40 lápis de cor e tudo bem é legal é interessante mas às vezes a gente não usa todos os materiais todos os lápis então eu tenho aqui uma quantidade mínima de lápis de cor para você utilizar tá o primeiro que eu gosto de utilizar aqui é o lápis de cor da cor ocre ele é da faber castell esse aqui da faber castell mas eu também estou utilizando aqui um carandache também é um lápis de cor legal só que ele é um pouco mais caro se você não quiser investir tanto assim você pode utilizar o faber castell e tenho da stiegler também são marcas mais interessantes então gosto de utilizar essas três marcas aí eu vou utilizar aqui o ocre vou utilizar esse verde oliva estou utilizando aqui um cinza clarinho um azul claro para fazer céu vou utilizar aqui um vermelho não tão vivo vermelho mais escuro e também estou utilizando aqui um cinza escuro um cinza quase chumbo só para não utilizar o lápis de cor preto que aí fica muito pesado desenho tá então então estou utilizando essas cores aqui tá bom e sobre os marcadores eu costumo usar aqui essa marca a promarker e eu tô utilizando os cinza o armi gray um o dois e o armi gray quatro tá os três tipos de cinza e também uso algumas outras cores por exemplo o cores por exemplo verde moss o azul denim blue denim blue utilizo também os pais e utilizo o safon e também uso o pastel yellow e eu uso um vermelho aqui da magic cola porque eu vou utilizar aí para pintar por exemplo mas que eu gosto de usar esse vermelho vermelho em inglês eu costumo usar essa marca a promarker porque eu gosto acho que são marcadores legais tem algumas outras marcas por exemplo esse aqui chart pack é um marcador também muito legal só que eu acho que ele é um pouco mais difícil de usar esteja muita tinta mesmo então eu gosto mais de usar o promarker esse chart pack é um marcador um pouco mais caro também a quem gosta de investir um pouco mais pode utilizar o promarker já tá uma média de preço aí vinte e dois reais talvez vinte e três reais é um marcador muito bom e dura bastante já faz muito tempo que eu tenho mas também pode utilizar o magic cola mas que coisa é bem mais barato última vez que eu vi aí tava uma faixa de três e cinquenta quatro reais cada marcador mas é um marcador que acaba um pouco mais rápido se você tá querendo só experimentar tá querendo treinar um pouco pode usar o magic cola tá mas é uma marca que acaba um pouco mais rápido e da magic cola eu não gosto das cores cinzas as três cores cinzas que eu mostrei para vocês da magic cola eu não gosto as outras cores são bem possíveis de usar tá já a magic cola não então tá aí os marcadores que você pode comprar essas cores aqui eu vou deixar a lista de materiais por escrito em pdf você pode imprimir para você também tá bom valeu obrigado